Agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Quero salvar aqui a nossa primeira dona, a Fátima Zamburja. E a Fátima pediu também que eu falasse por ela. Eu estou usando a palavra aqui em meu nome, em nome da primeira dona. Quero agradecer também muito aqui a nossa vice-governadora, o uso modesto. Agradecer aqui e cumprimentar em nome da Elisa Clé, a nossa secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, a toda a nossa equipe de governo, todos os nossos colaboradores, todos que trabalham por nós, e em especial a toda a família da Sebasti, a família unida, competente, que tem realizado um belo trabalho nesse segmento colaborativo no Sul. Então, em seu nome, Elisa, cumprimentar todos que estão aqui. Quero cumprimentar também o nosso presidente da Associação de Moradores, São Antônio. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos vocês, moradores, aqui do Jardim Noroeste, dos outros bairros que nos visitam aqui nessa manhã, agradecendo muito a presença de todos vocês aqui. Quero salvar em nome do Marcos, que falou aqui com os parceiros, e agradecer em nome dele a todos os parceiros. Não vou dominar a todos que a igreja já falou, mas são muitos parceiros que nos ajudaram a viabilizar esse momento, que é uma inauguração desse problema aqui, que leva o nome da Donaíra Leite Brilho. A gente fica muito contente, e quero dizer aqui, a Maria da Glória, a Belay, em nome de vocês duas, a todos os familiares, que a gente se sente muito agradecido e amado em poder colocar o nome da Donaíra num projeto como esse. e principalmente num espaço como esse. A Donaíra tem um histórico, realmente, de uma luta, uma vida, de uma dedicação à assistência social, um apoio a mão estendida a pessoas, não só na criação do asilo, o São José Grosso, mas em muitas e muitas outras ações que mostram que é possível, sim, na nossa vida, nós também fazemos, olhando para o próximo, olhando para as pessoas, olhando para aquelas pessoas mais necessitadas. E essa é a história de vida da Donaíra, que veio em 1946 de Guaravista, para tanto grande, e aqui, realmente, fez um bom trabalho. Então, dizer, Maria da Glória, a Belay, a vocês, as familiares, que para nós é um livro muito grande, poder cuidar em nome da Donaíra esse espaço, e a esse projeto, que para nós tem um significado tão grande. Quero saudar aqui também a doutora Jaceguara, que representa como procuradora de Justiça o Ministério Público, agradecendo, cumprimentar também a nossa Defensoria Pública, ao Fábio, que está aqui. E cumprimentando a todas as autoridades, os vereadores, nós temos aqui a presença de quase a totalidade dos vereadores, da Câmara de Complementos, mostrando a preocupação, a parceria da Câmara Municipal, os projetos que envolvem a população da Capitária, com o nome dos vereadores, do deputado Ed Pereira, do deputado Rinaldo, em nome dos dois, cumprimentar todos os deputados, com o nome da Vida também, que passaram por aqui, mas agora está tendo sessão, e eles tiveram que voltar à Assembleia e à Câmara Municipal, agradecendo muito a presença de todos vocês. Eu queria dizer, especialmente a vocês, aos moradores, aos beneficiários, a vocês, amigos e amigas, que são beneficiários também do Vale Renda, a família do Vale Renda tem muitas pessoas nesse programa, dizer que a importância desse espaço, como realmente um espaço de uso comum e de um projeto com alcance enorme. Como eu disse a vez, nós vamos receber a visita do nosso Ministério do Desenvolvimento Social, do Governo Federal, e é justamente porque a gente acredita nesse modelo. E esse aqui não é um modelo assistencialista ou paternalista, é um modelo que oferece uma oportunidade a vocês mães, aos pais, aos jovens, às crianças, aos idosos também de toda essa região, que nós temos uma oportunidade, não só de uma interação social, cultural, artística, esportiva, e aqui dentro desse complexo vai funcionar todo o apoio para que a gente possa desenvolver essas entidades e essas atividades, mas especialmente, é uma porta que se abre para a gente poder fazer aquilo que o Marcos falou, que é a qualificação profissional. desde o nosso jovem, adolescente, até a pessoa da melhor idade, aos homens e mulheres, você tem uma oportunidade. Quem conhece a história desse programa Rede Solidária, lá do bairro do Antônio Galvez, que é a Rose, nós inauguramos o ano passado, e ali teve um avanço social enorme naquela região, com a presença de uma estrutura de Estado, em parceria com a iniciativa privada, com as associações, e com as pessoas que também se dedicam a dar um pouco do seu tempo para estender a mão àqueles que mais necessitam, para a gente criar oportunidades. O objetivo de um programa como esse Rede Solidária é criar oportunidades para vocês, oportunidade de um crescimento social, de uma qualificação profissional, de um cuidado com as nossas crianças e com os nossos jovens, para que eles, a contratura da escola esteja no lugar, sob o abrigo e principalmente a proteção de políticas públicas, para o crescimento social dessa juventude. Hoje, infelizmente, nós percebemos muitos jovens nossos, indo para o caminho das donas, da constituição infantil, indo para o caminho, muitas vezes, no descaminho, e não fazendo as coisas corretas na vida. E isso aqui é uma oportunidade para eles de uma inserção social num projeto. Porque aqui você pode ter seu filho numa escola de dança, de teatro, de música, de informática, de fazer o trabalho da formação e qualificação profissional, buscar uma profissão para o futuro. Isso tudo realmente é muito importante. Eu fico muito contente. Queria apresentar para vocês a marca. Vem cá, a marca. A marca será a nossa diretora aqui, do Vente Solidária, nessa unidade aqui, Ilha Leite Vieira. A marca tem uma experiência já grande, com o programa que nós idealizamos lá atrás. Um programa muito parecido com esse aqui, com o programa Tocando em Frente, e ela ajudou a fazer ali um crescimento social em uma região aqui da capital nesse programa. E agora ela vai estar, ela e toda a equipe que está constituída, para trabalhar por vocês, para fazer essa interação social, fazer esse trabalho e mostrar que política social não é só o assistencialismo e o paternalismo. É muito mais do que isso. É abrir portas, é dar oportunidades, é fazer o crescimento. E esse é o objetivo dessa unidade de hoje, do programa Rede Solidária. Eu quero dizer a vocês, a vice-governadora falou sobre a questão do governo. E realmente hoje, se você olhar o país, todos os governos estão passando por extremas dificuldades. E vocês também, as famílias passam por dificuldades. A dona de casa passa, o trabalhador passa, os governos passam, o empresário, o maior empresário, o menor empresário. Isso é fruto do momento da nossa política nacional, da economia brasileira, que levou, nós convivemos com a maior crise que o nosso país já conviveu em toda a sua história. E esse momento impõe realmente responsabilidade, coragem, determinação, planejamento e ações. Quando a gente fala em fazer uma diminuição do tamanho do Estado do Norte do Grosso do Sul, dos órgãos governamentais, é justamente para o Estado diminuir de tamanho, gastar menos para dentro do governo, para poder gastar mais com as pessoas, poder fazer os programas sociais, criar unidades como essa, que o representante aqui, o senhor Antônio, muito bem diz, pessoas que às vezes se sentiam abandonadas pelo poder público, hoje tem aqui uma oportunidade. E governo é isso, você elenca as prioridades. Eu, quando nós idealizamos com a nossa equipe da Caravana da Saúde, ela teve um objetivo muito claro, foi diminuir as filas enormes de pessoas que aguardaram a oportunidade de uma cirurgia, de um exame, de poder ter aquilo que é de direito. E nós fizemos a primeira etapa e daqui uns dias, eu quero dizer a vocês que estão aqui, nós vamos começar a segunda etapa da caravana. Mas o governo não vim só para a caravana. Até o meio do ano, a gente deve inaugurar aqui em Campo Grande, o Hospital do Trauma, que é uma obra importante para a capital. Está aqui o Carlos, nosso diretor, está aqui o Carlos, diretor do Hospital do Câncer. Aqui nós temos uma... Já começamos, já empregamos ali, a alas do Hospital do Câncer, e a gente vai construir, né, Carlos, se Deus quiser, a obra toda do Hospital do Câncer aqui da capital, que vai servir a Campo Grande, vai servir a Mato Grosso do Sul como um todo. Então, fazer política pública no momento da crise é importante. Governo, ele não deve ser só gerente de folha de pagamento. Governar é muito mais do que isso. Governar é também fazer as entregas, entregar os programas sociais, fazer o acolhimento aqui dentro desse espaço aqui. Nós vamos ter condições de fazer o acolhimento de mais de 950 famílias, mais de 3.500 pessoas por mês, para a gente fazer a inclusão social, fazer realmente um trabalho para que a gente aponte o caminho para uma vida melhor, para que esse jovem atendido aqui tenha um caminho da retidão, de uma escola boa, de estudar realmente numa escola de qualidade e poder avançar posições futuras na sua vida. Então, eu só tenho a agradecer muito a cada um de vocês que estão aqui. Aos moradores aqui do Jardim Noroeste, dos bairros vizinhos, aos parceiros do programa, a todas as entidades que ajudaram também participando. Quero agradecer ao doutor Albino, que através do trabalho social, trouxe aqui a condição de a gente fazer a transformação nesse espaço aqui importante. E esses retentos do sangue aberto que ajudaram na construção desse aqui, também merecem a oportunidade da ressocialização. São seres humanos, homens e mulheres, e quem na vida, muitas vezes, não errou alguma vez. Não é verdade? A gente muitas vezes erra na vida. E esses que são detentos hoje e que erraram, estão tendo a oportunidade da ressocialização, fazendo um trabalho como esse, reformando, pintando, reconstruindo, erguendo paredes, arrumando realmente uma condição melhor para a gente abrigar um projeto social como esse. Então, eu quero encerrar, agradecendo muito a vocês que estão aqui. Dizer em coração, Louros e Elisa, você que começou o trabalho, a Elisa que continuou o trabalho, a toda a equipe da SEBASTE, principalmente a equipe que vai trabalhar aqui nessa unidade do Rio de Solidade, que leva o nome da dona Ilha, Leite Vieira, que eu quero só desejar que vocês tenham aqui um excelente trabalho. Que Deus realmente abençoe cada um de vocês realizando esse trabalho, porque eu não tenho dúvida, a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais comprometida com essas causas, ela depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte e fazermos a identificação, começando os pilares, um alicerce, de um bom programa social, eu não tenho dúvida que nós vamos ter melhor qualidade de vida e melhor crescimento social em toda essa região. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E isso aqui foi feito pensando especialmente em vocês que vão ser os usuários e que vão sofrer aqui desse belo programa. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns e muito obrigado. Obrigado.